Que pano que você quer? Pra que você quer pano? Mas pano de quê? Como pano? Pano do quê? Do que pano? Fomos umas seis vezes perguntando assim, do que tipo de pano, pra que pano, do que... Tá, mas... Falei, não, mas tem um pano aí qualquer pra poder ir pra quê? Tá, mas você quer pano pra quê? Sempre assim, tipo, a vida inteira, pra quê? Do porquê, 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 do porquê. Tipo, muita semelhança com o Jair de Avelio Hanna, que eu tinha que me justificar o tempo inteiro. Aí eu encontrei um, perguntou tanto que eu encontrei, ah, não precisa mais não, encontrei. E tá vendo? Você é terrível. Não dá pra falar com você. Tudo que você fala, não, mas eu encontrei o pano aqui já. Aí fica, infelizmente, a família animalística não consegue entender que esse tempo já foi. Foi há muitos anos atrás, já acabou. Não é mais assim, que a gente tá em outros tempos. E não funciona mais desse jeito. Acha que isso é arrumar confusão. É arrumar problema. Não, você tá arrumando confusão. Você tá arrumando problema. Você tá arrumando confusão. Você tá arrumando problema. Depois a gente vai no homelado, o homelado faz um plano lá do cara. Do cara lá, do homem lá, do cara lá, do cara lá. Depois não sei o que, blá, blá, blá. É sempre esse depois que nunca tem. Depois que nunca tem. É justamente pra não falar nada. Sempre vai ter uma vírgula, mas também um isso, aquilo outro, pra me colocar como o vilão da semana. Eu sempre vou sair como o vilão da semana. Eu nunca vou estar certo. Eu nunca vou estar na... Não adianta tentar falar. Eu já tentei falar muitas vezes. Mas a família animalística nunca me escutou. Nunca. Hoje não teve live de sexta pra sábado porque, infelizmente, a família animalística aqui conseguiu me entristecer muito. Então, hoje o vídeo é pra falar sobre família animalística. Que talvez vocês tenham passado por isso, ou passam, e não sabem nem como resolver. Enfim, hoje, aqui eu tava a fazer live mais cedo. Eu iria fazer a limpeza aqui do MyQuarto. Eu iria limpar o MyQuarto aqui. Talvez eu não peça até em live. Que eu comprei. Finalmente eu comprei. Isso daqui é uma lixeirinha. Que você aperta o botãozinho aqui. Comprei na promoção. 15 reais, mamãe. Isso daqui. 15 reais é uma lixeirinha que você vai e bota a latinha aqui. Bota o que você precisa botar aqui dentro. Eu também comprei isso daqui. Um filtro universal aqui pra poder botar aqui no... A água fica melhor, né? Porque a água tava ficando um gosto meio ruim. E tava ficando meio amarelada. E eu encontrei esse filtro universal na promoção. Que tava 13 reais. Eu caí na besteira de comprar e trocar. Olha o estado do filtro antigo da gente. Como é que tava. Eu descobri que tem um ano. E a gente tem que trocar a cada mil litros. Isso daqui. Olha aí. Todo podre. O novo veio todo branquinho. A cada mil litros você tem que trocar. E eu fiz um cálculo mais ou menos. Que mil litros aqui. Equivale a dois meses e meio. Pela quantidade de garrafa que a gente enche. Só que aí acredita que isso gerou conflito. A família animalística chegou depois do trabalho. Começou a reclamar por causa do banheiro. Que a luz não tava funcionando. Eu comprei até uma outra lâmpada aqui. Pra tentar ver se voltava a ser a lâmpada que tinha queimado. Mas não. Realmente é o bocal agora que já estragou toda a fiação. Então que tanto entrou a água. Estragou toda a fiação. Então não tem mais jeito. Vai ficar sem luz lá. O chuveiro elétrico também. Que agora eu tava reclamando. Porque tá começando a fazer frio aqui. Não tem mais. Porque tá um ano sem seu chuveiro elétrico. Eu já falei tantas vezes pra cobrar. Pra poder falar com o dono lá. Com a pessoa responsável. Seja lá quem for. Pra poder fazer. Ela não faz isso. Ela não sabe como cobrar. Ela não sabe como mandar um e-mail. Como mandar uma mensagem. Pedindo um prazo. E quando eu falava isso. Ela começava a berrar. Assurtar. Falar que não devia falar nada. Que eu tava reclamando muito. Que eu só sei arrumar confusão. Que não sei o que. Enquanto isso as pessoas fazem ela de otário. Hoje. Quando eu fui trocar o filtro. Ela começou a falar. Eu precisei pedir um pano. Um pano qualquer. Tipo isso daqui. Lá na hora que eu tava tentando limpar o bocal. Pra ver se limpando o bocal. Que tava a Jéssica com muito de resíduo por causa da água. Se limpasse um pano com um pano desse aqui qualquer. Conseguiria arrumar a ampla. Ela perguntou umas seis vezes. Que pano que você quer? Pra que você quer pano? Mas pano de que? Como um pano? Pano do que? Do que pano? Fomos umas seis vezes perguntando assim. Do que tipo de pano? Pra que pano? Do que? Tá. Falei. Não. Mas tem um pano aí qualquer pra poder limpar aqui. Tá. Mas você quer pano pra que? Sempre assim. Tipo. A vida inteira. Pra que? Do porquê? Do porquê? Do porquê? Do porquê? Do porquê? Do porquê? Tipo. Muita semelhança com o Jéssica de Aveli Alhana. Que eu tinha que me justificar o tempo inteiro. Aí eu encontrei um. Perguntou tanto que eu encontrei. Ah não. Precisa mais não. Eu encontrei. Tá vendo? Você é terrível. Não dá pra falar com você. Tudo que você fala. Não. Mas eu encontrei o pano aqui já. Aí fica em silêncio. Aí eu caí na besteira. De trocar a porra do filtro. Na hora que ela tava aí vendo. Ou era pra ter trocado o filtro. Antes. Dela chegar. Ou depois. Agora na madrugada. Eu tô gravando 2h46 aqui na madrugada. Eu não tive nem. Depois disso. Eu não tive nem cabeça mais pra fazer nada. Que era esse filtro aqui todo sujo. Picho. Eu nem esperava nada. Eu achei que simplesmente fosse como trocar uma garrafa d'água. Encher uma garrafa d'água. Chegando lá. Ela começa a falar. Ah mas você sabe que isso daí vai estragar né. Porque tem que ter uma tomada certa. Não sei o que. Do refil. Da. Da torneira certa. Que tu tá trocando aí. Vai começar a vazar água. Vai começar a vazar água. A tomada que você vai trocar. Vai vazar água. Vai vazar água. Ela vendo claramente que eu tava trocando o refil. Só o refil. Não tava trocando torneira nem lá. Vai vazar água. Esperei ela falar. Depois eu terminei de falar. Eu falei não. Eu só tô trocando esse refil aqui. O refil do coisa. Ela. Ah mas pra que que você tá trocando isso daí? Pra que? Não bem. Ah eu mesmo precisava trocar. Mas pra que que tá trocando isso daí? Não que a água tava ficando. Que eu encontrei na promoção. Ah quando você comprou isso aí? Como que você comprou isso daí? Não. Comprei com o dinheiro que eu ganhei na live lá. Ah mas tá usando cartão? Não. Não tô usando cartão nenhum. Tô cumpriendo o dinheiro da live que eu ganhei. Não. Mas por que que você comprou isso daí? Tá trocando água? Ah tá trocando água. Vamos trocar água ainda. Trocando água. Mas você quer cuidar pra não estragar a torneira aí? É nesse nível cara. É nesse nível. É nesse nível. Tá ligado? Tá vendo o inferno que tá fazendo? Por causa de uma merda. De um filtro. Aí até na hora que eu fui. Eu tinha que abrir um pouquinho. Pra poder sair o aquele. O carvão que fica aqui embaixo. Pra poder sair. Eu abri um pouquinho. Saiu só um pouquinho d'água. Aí tava batendo na pia. Ela. Ah tá batendo na pia aí. Tá molhando tudo. Tá molhando tudo. Tá molhando tudo. Tá molhando a pia. Só um pouquinho aqui só. Pra poder abrir. Só um pouquinho aqui pra abrir e fechar. Não. Tá molhando a pia. Tá molhando a pia. Não. Deixa eu morar. Vou dar a pia. Aí eu falei. Não. Agora já chega. Eu falei. Não. Agora já tá bom. Não precisa mais molhar a pia não. Aí ela falou. Não. Deixa eu botar aqui do jeito. Eu falei. Não. Não precisa mais. Já. Já. Fechou a pia aqui. Já saiu água suficiente. Aí ela falou. Nossa. Você é muito terrível. Não dá pra falar com você. Não dá. Não dá. Não tem como falar com você. Não sei o que. Eu falei. Não. Tá bom. Tá bom. Deixa pra lá. Deixa. Deixa. Já saiu água. Já saiu água. Eu já tava começando a sair do sérgio. Saiu água. Entrei aqui dentro. Me tranquei aqui dentro. E fiquei aqui dentro até agora. Sentado aqui. Sem falar nada. Cara. Tipo. Ela começa a encrencar com o problema de onde não tem. Aí eu nem ia beber hoje. Comprei cerveja. Obviamente. Pra tentar me desestressar. E pensando nisso da família animalesca. Eu vi o seguinte cara. Que o motivo de eu ir pra tanto evento de desenho japonês. Pra me fuder tanto naquelas merda lá. É esse bicho. Porque em casa eu não tinha paz. Eu não tinha tranquilidade de paz. Se fosse na época da infância. Ela ia alergir que nem um animal aí. Ia me espancar. Ia começar a me bater. Me bater. Me bater. Eu ia ficar chorando aqui. Ela ia ficar batendo mais ainda. Até ela cansar. Cansou de bater. Eu me tranquei aqui. Eu ia berrar dentro do quarto. Eu ia ficar aqui dentro. Porque minha criação foi assim. Era qualquer coisa. Qualquer questionamento. Ah. Você agorou. Você tá errado. Esse aqui do outro. O negócio do gás. Foi exatamente tudo que eu falei que ia acontecer. Aconteceu. Porque eu sei como é que esse pessoal funciona. Eu sei como é que esse pessoal enrola. Só que ela acredita que eu não sei de nada. Acha que eu tô errado. E que todo mundo é o bonzinho. Todo mundo é o certo. E o único errado sou eu. E não acredita. Então as pessoas ali vão sacanear ela. Tipo o cara chega lá. Na cara dura lá. Mandar e-mail. Então acha que o cara vai ler e-mail. Ele não vai ler porra nenhuma de e-mail. Ele pede pra mandar e-mail. Porque sabe que não vai mandar. Sabe que não vai cobrar. E aí sabe o que vai acontecer? Tu não tá cobrando? Beleza. Ah. A gente vai se mudar mesmo. Aí vai se mudar mesmo. Chega o fim do ano e a gente se muda. Beleza. Sabe o que vai acontecer? O cara vai vir. Ah. Então eu descobri que tá com um problema aqui no fio. Do chuveiro. Que vocês estragaram. Vai ter que pagar a obra toda. E ela vai pagar sem nem questionar. E ainda vai ficar com raiva de mim. Dizendo que foi eu que estraguei. Porque o cara vai falar. Ah. Não. Mas mexeram aí. Ela. Ah. Foi meu filho. Porque ele cortou lá. Porque ele. Ela não vai falar não. Que o cabo é insuficiente. Que o cabo tava ruim. Que o cabo tava tendo um princípio de incêndio. Que ele é técnico. Que ele sabe disso. Não. Ah. Foi ele que mexeu onde eu não sabia. Foi ele que mexeu onde eu não sabia. E vai pagar lá. E ainda vai ficar com raiva de mim. Então depois disso bicho. Por mais que eu evitasse qualquer tipo de conflito. E falar qualquer coisa. Não tem como. Uma besteirinha qualquer vira conflito. Então agora realmente eu tô que nem. Me sentindo aprisionado na época da Jade Valerrana. Que criava confusão. Porque o tecladista falava tal coisa. Que o fulanista falava tal coisa. Até que barista eu não vou sumir. Se não isso é aquilo outro. Infelizmente eu não posso sair daqui. Porque eu não tenho emprego. Quando eu arrumo emprego é três meses só. Ganho um salário mínimo. E eu não consigo alugar nada pra mim. Então eu sou extremamente dependente. Da família animalística. Então é isso aí. A família animalística. A casa não é da família animalística. Por mais que ela fale que a casa é da família animalística. Não é. Aqui é alugado. Então a família animalística paga o aluguel. Então esse aluguel é quem decide. Então se acha que tá tudo bem. O banheiro não ter lâmpada. Ficar tudo escuro no banheiro. E não ter chuveiro quente. Que inclusive. Ia diminuir o custo do nosso gás. Porque no chuveiro é elétrico. A gente tem a questão da conta de luz antissocial. Então ia ficar mais barato do que usar o gás. Porque hoje o gás tá muito mais caro do que a luz. Ela começa a reclamar que. Ah você tá gastando muito gás. Tá ficando muito caro. Que não sei o que. Que não sei o que lá. Porque o gás você fica o maior tempão ligado até aquecer a água. No chuveiro era meio que instantâneo. Então você não tinha um consumo tão alto como era no gás. A família não merece casca. E tá bom não ter banheiro com chuveiro quente. Pra poder fazer banho de assento. Sabendo dessa minha dificuldade. Que eu preciso fazer banho de assento todo santo dia. Eu tenho que fazer banho de assento. Reclama porque molha o chão. Não tem nem como enxergar. Como é que eu não vou molhar o chão. Quando eu fizer banho de assento. E quando você enche um vaso ali. Que é um assento que bota água. A água sobe e cai no chão mesmo. É normal isso acontecer. Então reclama disso. Não tem luz. Eu mal consigo enxergar ali o que eu tô fazendo. Eu tô botando a lâmpada do celular. Cadê o celular? Eu boto a lâmpada no meu celular. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Como é que fica lá dentro. Fica assim. Eu fico dentro do banheiro assim. Não enxerga porra nenhuma. Dentro do banheiro. Mas se acha que isso tá bom. Que não é sofrimento bastante. Que é vitimismo. Que mimimi. Que não quer cobrar do dono. Que não quer falar com o dono ou nada. Pra como resolver. Porque cobrar. Infelizmente. Pra você cobrar. Esse povo é muito FDP. O povo é muito FDP. Ele vai te enrolar. É assim. É que nem SUS. É que nem CIGERG. Pra eu conseguir atendimento no SUS. O que eu tive que fazer? Eu tive que encher o sapo. Eu tive que ir lá todo santo dia perguntar. E aí. Tem médico? Ah não tem. Não tem previsão. Dia seguinte. E aí. Já chegou o médico? Ah não tem. Não tem previsão. Dia seguinte. Aí. Já chegou o médico? Não. Não tem. Não tem previsão. Não posso meu filho. Não tem meu filho. E aí. Chegou. Tem que ser desse jeito. Você vai lá. Enche a porra do saco mesmo. Manda e-mail. Como eu mandei e-mail. Abri. Liguei pra prefeitura. Reclamei. Abri pro protocolo. Mandei e-mail. Aí. Quando eu vi que a pessoa que me mandou a porra do e-mail. Tava mentindo. Dizendo que eu tinha atendimento médico. Sim. Sem ter. Eu fui até a pessoa que mandou o e-mail. E questionei. Você mandou esse e-mail aqui. E aí. Tá vendo esse e-mail? Por que que você escreveu isso aqui? Por que que você mentiu isso aqui? Cheguei pessoalmente na pessoa e falou. A pessoa ficou nem sabia o que ia responder. Ficou. Eu falei. Tá. Não tem problema. Você mentiu. Eu ia pra prefeitura. Mas quando é que eu vou ter agora atendimento de verdade aqui com vocês? Pra resolver o problema. Quando vai resolver? É desse jeito. Só que aí. A família animalesca. Acha que isso. É arrumar confusão. É arrumar problema. Não. Você tá arrumando confusão. Você tá arrumando problema. Você tá arrumando confusão. Você tá arrumando problema. Depois a gente vai no homem lá. Do homem lá. Faz um plano lá. Do cara lá. Do homem lá. Do cara lá. Do cara lá. Depois. É sempre esse depois que nunca tem. Depois. Que nunca tem. É justamente pra eu não falar nada. No dia que eu tive que chamar a polícia lá. Que os caras ficaram arrumando treta comigo lá. Dentro da pica da família. E recusaram o meu atendimento. Eu chamei a polícia. E ela não queria. Se eu não tivesse chamado a polícia naquele dia. Cara. Simplesmente. Hoje eu poderia no mínimo estar respondendo um inquérito aí. Na delegacia. Eram três pessoas contra uma. Poderiam simplesmente me sacanear. Falando que. Ah. Ele veio aí xingando todo mundo. Que não sei o que. Inclusive a mulher lá. Que era. Começou a falar que. Viu a situação. Viu que eu. Que eu surtei do nada. Que eu meia problema do nada. Eu falei. Não. Você não viu. Você não estava na hora. Que o cara passou do meu lado. E falou que ia pegar meu telefone. Ia quebrar meu telefone. Porque ele achou que eu estava filmando. Mas eu estava tentando. Fazer uma ligação aqui. Não estava gravando nada. Você não viu. Porque você não estava do lado. Você está mentindo. Você está falando uma inverdade. Porque se eu pedir a câmera de segurança. Vai ver que você não estava daquele lado. Você só chegou depois. Na hora que eu estava falando mais alto lá. Por causa da confusão. Ela não falou. Não. Não. Você está mentindo. Você é mentirosa. Ah. Você está se alterando. Eu falei. Não estou me alterando coisa alguma. Você está mentindo. Você é mentirosa. Você não está falando a verdade. Porque você sabe que você não estava lá. E acabou. Ah. A família de melesca. Começa assim. Eu sempre sou errado. Eu sempre sou errado. Eu sempre sou culpado. Então por mais que eu filme ali. Tenha a situação dizendo. Mas também. Você fez alguma coisa. Que não sei o que. Que não sei o que. Quá. De que bebê. Que bababá. Sempre vai ter uma vírgula. Mas também. Um isso. Aquilo outro. Para me colocar como vilão da semana. Eu sempre vou sair como vilão da semana. Eu nunca vou estar certo. Eu nunca vou estar nada. E detalhe. Nesse negócio da troca de filtro. Eu nem esperava nada. Eu realmente achava que não ia dar problema algum. Tá ligado. Eu achei que eu só ia trocar aquela porra lá. Não ia falar nada. Acabou. Se eu soubesse que ia gerar um problema. Um conflito tão grande. Eu juro por Deus. Eu não tinha nem mexido. Ah. Tá 2 reais. Uma porra de um refil aqui. Tá 1 real essa porra aqui. Não vou comprar. Não vou comprar. Porque senão vai dar conflito. Em casa. Deixa a água podre. Com o refil aqui. Esse refil aqui nunca foi trocado. Cara. Tem um ano. Que tem esse filtro. Desde que eu não compro essa torneira nova. Tá aqui durante um ano. O refil. Não trocou nunca. E infelizmente. Conviver com a família animalista. Que causa isso. Agora eu lembro. Por que que eu ia pra eventos em japonês. Passava fome. Por que que eu ficava andando muito tempo na rua. Andando muito tempo na rua. Sozinho. Saia muito a noite. Era porque. Pelo menos. Ia trabalhar no sábado no emprego. E nem comprava nada no emprego que me explorava. Porque pelo menos lá no sábado no emprego que me explorava. Eu tinha paz. Porque eu chegava lá na sala. Não tinha ninguém. Aí eu inventava um caô que tinha que formatar computador pra caralho. E durante a semana o pessoal não dava pra fazer isso. Eu falava não. Dava pra fazer. E pelo menos. Eu ficava o dia todo tendo paz. Eu via vídeo no YouTube. Enquanto eu tava formatando. Porque lá. Os caras nem dava porra de pendrive direito pra mim. Nem tinha pendrive. Nem tinha. Na época nem tinha. Era de pendrive né. Era de DVD ainda. E adivinha. Só tinha dois DVD. E um HD. Só tinha dois DVD. E dois. Se eu não me engano. Dois HDs pra fazer backup. Do computador. Então não dava pra fazer formatação em vários ao mesmo tempo. Porque eu não tinha onde guardar os arquivos. Eu só tinha dois HD. Então formatava um. Fazia o backup de um. E quando deixa fazer backup de dois. Terminou o backup de um. Botava pra formatar. Terminou o backup do outro. Botava pra formatar. Enfiava os arquivos lá de volta. Porque as vezes o HD era pequeno. Não tinha espaço pra gravar muitos arquivos juntos. Porque tinha computador que tinha muito arquivo. E não dava no HD. Aí voltava lá. E deixava de novo. Eu fazia isso cara. Era uma merda. Mas eu fazia isso. Porque pelo menos eu tinha um sossego a mais. Porque em casa eu não tinha. E isso é inadmissível. Porque ali em casa. Você tem que ser o lugar mais tranquilo que existe. Não pode ter esse tipo de conflito. Um tipo de confusão. Pra fazer você beber cerveja 3 horas da manhã. Ficar bebendo cerveja 3 horas da manhã. Ficar fazendo você querer dormir 5 horas da manhã. Pra passar o dia todo dormindo. Pra não ter que ouvir nada. Durante o dia. Pode ser desse jeito. Pode. Se você tá nessa situação aí. Infelizmente. Não adianta tentar falar. Eu já tentei falar muitas vezes. Mas a família animalística nunca me escutou. Nunca. Acredita que próximo dia do meu aniversário. A família animalística. Falou. Brigou comigo. De uma situação que não aconteceu. Na época da escola lá. Do jardinzinho de infância. Antes mesmo de julho de 1997. Muito antes de 1997. 1997 na verdade. Acho que era 90 alguma coisa. Acho que nem era 90 direito. Arrumou a confusão no problema. Que foi quase o dia. Que eu quase que eu fui de Vasco da Gama. Que foi o dia que ela mais me espancou mesmo. Me bateu muito mesmo. Porque um cara chegou e falou que eu tinha. O que que foi assim? Tá ligado? Veio assim. Bateu. Pum. Eu rodei pra um outro lado. Caiu sozinho no chão. Quase me arrebentei todo. Fiquei cheio de dor no braço. Ninguém falou nada. Aí o outro lá bateu na outra pessoa. E o outro lá que caiu em cima. Meio que amorteceu a queda. E quem caiu por baixo. Ou se fodeu todo. Cansei de explicar. Eu não deveria nem estar falando disso daqui agora. Cansei de explicar isso daqui. Pra família animalista. Que não queria nem saber. Tá ligado? Tanto que eu consegui me levantar com dor. O filho era lá. Virou meu braço. Me cheiro. Talvez. Ah não. Tá normal. Levantei. Aí o outro lá levantou. Aí eu vi que o outro tava com dor. E bum. Deixou quieto. Deixou quieto. Aí depois. Ah não. Leva pro médico aí pra ver. Leva os dois pro médico aí. Falaram pra levar pro médico. Aí um me fachou. Beleza. Uma semana depois. Não sei quem na porra da escola. Sabendo que a família animalista era assim. Me agredia. Me batia. E eles incentivavam a fazer isso. Pra poder educar. Aqueles filhos da puta. Aqueles torturadores. Uma semana depois. Chegou pra família animalista. E inventou um caô. Falando que. Eu tinha ido lá. E de uma idade. Tinha batido. Brigado. E tinha machucado. Acabou. Não teve nem questionamento. Foi que nem um animal na porra da escola. Na sala. Me batendo. Até chegar em casa. Apanhei muito. Eu desmaiava. Acordava. Terminava. Acordava de novo. Terminava. Acordava. Desmaiava. Acordava. 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 Caralho. Uma loucura. Eu já ia falar isso daqui. Uns dias atrás. Só que eu deixei pra lá. Porque. Tava perto do aniversário. E aí. Como teve esse problema hoje. Eu resolvi. Falar isso pra vocês. E. Sabe. Nem pensa. Tá ligado. Eu jurando. Explorando. Falando que eu não tinha feito nada. Que foi um acidente lá do coisa. Que eu não tinha nem participado. A professora que tinha visto. Nem se intrometeu. Eu podia ter chegado lá. E ter falado. Não. Eu não fez nada disso. Ninguém se intrometeu. Ninguém falou nada. Deixaram me fuder lá. E foi isso cara. Então. Não escuta. E a família limaresca. Nem raciocina. Porra. Se eu fosse esse bicho ruim mesmo. Tivesse feito alguma coisa. Batido no coleguinha. Arrebentado no coleguinha. Quebrado o braço. Perna. Cabeça. Pescou tudo de uma pessoa. Não acha que no mesmo segundo. Iriam dar um jeito de. Ligar. Telefonar. Ir atrás. E cobrar. E falar. Ele tá aqui que nem doido aqui. Que tô três. Que tô cinco aqui da escola. Não iriam fazer isso. Por que que iriam esperar uma semana. Pra poder falar bicho. Mais de uma semana na verdade. Uma semana e meia. Uma semana e. Não sei quantos dias. Quase duas semanas. Pra poder falar do negócio. Nem raciocina nisso cara. Nem raciocinou não. É. É. Animalês. Porque a família animalística. Teve essa criação também. Tanto por parte de pai. E parte de mãe. Que era na agressão. Que era na tortura. Que era abandono. Que era xingamento. Que era humilhação. A porra toda. Só que tipo. Infelizmente. A família animalística. Não consegue entender. Que esse tempo já foi. Foi há muitos anos atrás. Já acabou. Não é mais assim. Que a gente tá em outros tempos. E não funciona mais desse jeito. Então você não tem que ficar exigindo. Por que do porquê do reporquê. Porque ele vai trocar uma porra de um filtro. Por que que. Quer trocar uma porra de uma lâmpada. Por que que. Que é arrumar confusão. Por merda. Por besteira. Nível já de Avelio Hannes. Só que infelizmente. A família animalística. Nunca me ouviu. Nunca me escutou. E não vai ser de agora que vai me escutar. E é isso. Aí eu fiquei nessa tristeza toda aqui. Hoje eu ia abrir live. Só que eu decidi não abrir. Porque eu tava muito chateado. Solução pra vocês aí. Se vocês estiverem em condição. Que eu acredito que não. Pra poder sair. Morar com outro lugar. Mora. Vai passar dificuldade. Vai. Mas pelo menos. Você não vai ser desgastado. Por tantos anos. Porque cansa. Cansa. Quando é mais jovem. Até. Quando ainda é muito jovem. E um dia eu me fudi. Ainda dá pra aguentar. Mas depois de velho. Todo santo dia. Buzinando no teu ouvido. Perturbando. Petelhando. Gritando. Berrando. Por qualquer coisa. Inútil. Que não vai resolver. Tu vai cansar. Tu vai cansar e muito. Então tu vai começar a beber. Aí vai começar a gastar dinheiro com bebida. Vai começar a se fuder. Vai começar a se estressar muito. E aí pode se viciar. Ou pode se quitar. Então se não tem como sair. Porque realmente é tudo muito caro. Tudo muito difícil. A minha outra solução. É não questionar. E nem falar nada. É que era o que eu tava fazendo. Só que infelizmente. Não adianta. Porque na época da infância. Quando eu apanhava. E falava. Ah você tem que falar que você fez tal coisa. Eu confessava. Porque eu não aguentava mais apanhar. Então antes mesmo de apanhar. Eu falava. Ah você fez tal coisa. Eu falava. Não eu fiz sim. Eu fiz sim. Já falava. Confermava. Ah mas não é assim. Como assim? Eu falei que eu já fiz. Não é desse jeito. Você tá falando isso pra não te bater. Porque não é desse jeito. Era nisso cara. Era um nível de psicopatia tão grande cara. Nível de psicopatia tão grande. Que pelo amor de Deus cara. Infelizmente. Não consegue perceber que tá sendo enganado. Que o cara lá tá enganando mesmo. Não vai arrumar. Se você não souber cobrar do jeito certo. A pessoa não vai arrumar. Vai ficar aí tudo fodido. Não é só mandar uma mensagenzinha. Não é só mandar um e-mailzinho. Não. Não é assim. Tem que ficar aí em cima. Pro cara vir aqui. Arrumar e consertar. No dia lá que roubaram o cano. Foi a mesma coisa. Tem live aí eu falando. Ficou perturbando a porra do tempo. Quase desisti. Eu quase falei. Vamos fazer o seguinte. Você arruma uma pessoa aí pra arrumar o cano. Tá aí. Você. Mas é registrado. Mas é registrado. É o registrado do cara lá. É de onde? De onde esse cara? De onde? Pessoal. De onde? Ficou fazendo um monte de questionamentos. Eu respondia. Perguntava a mesma coisa. De novo. Terminava de responder. Começava tudo de novo. Terminava de responder. Começava tudo de novo. Terminava de começar de novo. Era isso daí, cara. Tirar qualquer um do sério. Essa porra, cara. Você responde um milhão de vezes a mesma coisa. Eu quase cheguei e falei. Vamos fazer o seguinte. Deixa pra lá. Você fala aí com a pessoa que você quer trazer aí. Você traz ele. Eu não vou trazer mais ninguém não. Tá bom? Tá resolvido o problema. Mas aí o maior prejudicado desse eu. Que eu não ia conseguir fazer o banho de assento. Porque já não tinha chuveiro elétrico. Se tivesse chuveiro elétrico. Eu não ia nem perder meu tempo ligando. Mas não tinha. Falava exatamente. Fala que eu preciso fazer o banho de assento. Que eu preciso disso. Eu sei. Eu sei. Então aquilo. Pra não ter discordância. Só pra fechar aqui. Que eu vou falar com vocês. Concorda com tudo. O que você decidir. Tá decidido. Você quer que eu faça isso? Você quer que eu me mude? Que eu more na rua? Tá bom. Eu moro na rua. Quer que eu passe fome na rua? Tá bom. Eu passo fome na rua. Você quer que eu more lá na puta que pariu? Eu moro na puta que pariu. Não. Você acha que tá bom? Ah, não. Porque tá sem chuveiro. Não. Não questiona. Tá sem chuveiro elétrico? No banheiro? E pra quê? Deixa tudo no escuro. Ninguém fica muito tempo no banheiro? Quem é que vai ficar mais de uma hora ali no banheiro? Ah, só quem precisa fazer banho de assento, né? Ah, mas mesmo assim. Banho de assento só fica sentado ali. Não precisa de lâmpada nenhuma, não. Não precisa cobrar ninguém, não. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Ih, a geladeira tá gastando muita luz. Tem que desligar. Não precisa desligar também, não. É. Deixa. Deixa essa porra pra lá. Depois eu vou ver com o homem lá. O cara lá. Do homem lá. Do homem lá. Do não sei que lá. Do cara lá. É assim. Desse jeito. Eu concordo com tudo. Você quer que eu faça o quê? Tipo, que nem já veio a Leohana, tá ligado? O erro ali era... No caso ali, eu podia bloquear. Mas pra poder ter uma noção ali melhor, era só chegar e falar... Ah, tá bom. Ah, não. Que fulanista. Tá bom. Vou banir fulanista. E não bania. E não fazia. Ah, não. Bania. Criou outra conta. Ah, não. Tá bom. Já tô fazendo isso daí. O que tu quer que eu faça? Confirma tudo. Concorda com tudo. Mesmo que tu não vai fazer, tu concorda. E aceita. Tá ligado? E fala que vai aceitar. Porque é discutir, é uma discussão à toa. Infelizmente, eu termino a live aqui. Live não. O vídeo gravado aqui. 3 horas e 8, 9 minutos da manhã. Eu tava tão animado pra poder fazer a live aqui. Parece que adivinha, cara. Parece que adivinha. Eu tava tão animado pra poder gravar a live aqui. Porque vai ser o documentário segunda-feira. Que eu troquei o filtro. Que eu limpo o quarto hoje aqui. Eu não limpei nada. Eu deixei exatamente do jeito que tá. Que eu comprei o negocinho aqui da lixeira. Deixei tudo aqui exatamente do que tá. Lá tá tudo no chão. Tudo zoado. Fiquei aqui sentado. Só pensando assim. Falando. Meu Deus. Por que que eu inventei de trocar essa porra desse filtro agora? Por que que eu não esperei agora na madrugada? Esperava agora na madrugada. Não falava nada. E é viu que chegou em casa? Se tranca aqui dentro do quarto. Bota um fone no ouvido. No último volume. Não fala nada. Quando for dormir. Que nem... Que nem... Pai bêbado. Tá ligado? Família animalista. Criança. Que chega pai e mãe bêbado. E quer bater no filho por nada. Chega cheio de cachaça nas ideias. E quer bater na criança por nada. Tá ligado? Você e a criança se escondem dentro do... Dentro do vaso. Se esconde debaixo da cama. Se esconde algum canto. É a mesma coisa. Se tranca aqui dentro do quarto. Ou então... Ah não. Vai... Vai... Se tiver uma condição financeira. Paga um metalzinho aí. Um hotel. Dorme. Passa a noite. Um pernoite. Não volta pra casa. Justamente pra... Não ter... Evitar. Tá ligado? Evitar a confusão. Essa é a solução que eu dou aí pra vocês. Tá ligado? Quem tem condição. Quem tiver uma condição melhor. E puder sair fora. Sai fora. Porque... Vocês não sabem quanto que melhora, bicho. Você ter paz, bicho. Você ter paz. Não ter uma pessoa buzinando no teu ouvido. Berrando. Ou te questionando. Porque é uma merda de um pano. Pra quê? Do porquê? Do porquê? Do porquê que isso aqui é um pano? Porquê? Do porquê? Do porquê que você tem que convencer. A exigir. Que troque a porra da lã... Do bocal. O cabimento. O chuveiro. Pra quê? Um ano. Sem lâmpada no banheiro. Sem funcionar direito. Agora parou de vez. Um ano. Sem chuveiro. Mas. O errado. É eu. Porque tá pedindo pra consertar. Tá pedindo pra falar com o dano pra arrumar. O errado. Sou eu. E sempre vai ser eu. Assim como fui eu errado. Porque eu não queria passar a porra dos caras lá aqui no fim. Ninguém. Não queria que eu fizesse com os caras do... Do gás. Pra passar o cano. Aí gostou. Queria que eu fizesse com o gás. Queria passar pra dona. Passou pra dona. Ela economizou um bom dinheiro. E aumentou nosso aluguel. Do mesmo jeito. Por causa do medo que vai aumentar o aluguel. A gente tá com dinheiro. Se aumentar muito o aluguel. A gente vai pagar em outro. E outra. Quem tem dinheiro. É quem manda. Não é favor. Eu fui falar isso uma vez. Caralho. Só voltou a me bater. Bicho. Mas enfim. É muito difícil continuar assim nessa tristeza aí. Falei aqui por quase meia hora. Provavelmente na edição. Vou reduzir o texto. Porque tem muito é. Um. Um. Vou tirar a leriza mental e o alcoolismo. Pra poder falar. Mas é isso aí cara. É muito difícil. E no fim. De tudo. Aí começa a se vitimizar. Começa a berrar. Bater porta. Reclamar. Bufar. Chorar. Falar no que. Ah. Vai se livrar de mim em breve. Que não sei o que. Bebe. Tipo. Narcisismo total. Tá ligado. Narcisismo total. Então eu falo. Tá bom. Deixa pra lá. Não discuto. Não. Acho que tem que fazer tal coisa. Você tem que fazer tal coisa. Tá. Ah. Se apertar esse botão aqui. Vai quitar todo mundo. Vai explodir o planeta. A terra inteira. Eu falo. Pode apertar esse botão. Você quer apertar. Aperta o botão. Não discuto. Não vale a pena. É isso. Valeu todo mundo. Quem puder ajudar o canal. QR Code. Tá aqui na tela. Link na descrição. Qualquer valor dado. Toca a musiquinha. E ajuda demais.